Você é gamer? Saia já da Twitch. Saia da Twitch. Não é uma boa plataforma pra você que é produtor de conteúdo de games. Eu sei que é um paradoxo, eu sei que muita gente fez grana na Twitch, mas a Sasha Gray, que tem acho que tem mais de um milhão de inscritos lá no canal dela da Twitch, que tá indo pro YouTube. E o Luigi Matos, que é um publicitário que veio lá do Não Salvo, ele fez um vídeo muito interessante nas últimas semanas falando como é que ele abandonou a Twitch. Eu nunca fiz parte da Twitch, eu faço só algumas retransmissões lá e eu assisto bastante material do Luigi, sobretudo os cortes do YouTube. Agora eu tenho assistido algumas lives que ele faz no YouTube antes de fechar só pra membros, mas vamos ver aqui o que o Luigi Matos falou no vídeo dele, e depois eu vou fazer as minhas considerações. Também vou dar umas pausas no meio do vídeo pra falar um pouquinho do que eu acho. Bom, indo direto ao assunto, essa é a minha última live na Twitch. A partir de hoje, 16 de fevereiro de 2024, eu encerro a minha caminhada aqui na Twitch. E estou abandonando a plataforma. Os motivos que me levaram a tomar essa decisão, eu poderia dizer que são vários, mas não são, tá? Aqui na Twitch eu tenho uma comunidade muito engajada. Vou dar um spoiler pra vocês, sabe por que ele tá saindo da Twitch? Isso aqui ó, dinheiro gente, dinheiro. E tá corretíssimo o Luigi. Nós não temos que trabalhar de graça na internet, gente. Vamos entender os argumentos dele. Uma comunidade que mudou a minha vida, eu era, existia um Luigi, existia antes da Twitch, existia um Luigi depois. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e essa plataforma, essa plataforma não, essa comunidade proporcionou uma mudança de vida pra mim. E por que eu não tô dizendo essa plataforma? Porque a Twitch, desde o primeiro dia, ela fez questão que eu não estivesse aqui e ela, assim como ela faz questão, que você, streamer aí, não esteja na Twitch. A Twitch é uma plataforma que não valoriza o seu criador de conteúdo, tá? Eu tenho 17 anos de criação de conteúdo, já fiz podcast, já fiz Spotify, já fiz YouTube, já fiz Twitter, já fiz Facebook, já fiz blog, já fiz Tumblr, já fiz Instagram, já fiz Hotmart, já fiz TikTok e fiz Twitch. Nenhuma plataforma é tão omissa e desrespeitosa com o seu criador de conteúdo quanto a Twitch. Não tem transparência nenhuma, não existe suporte, eles desprezam a comunidade brasileira, mas assim, eu vou falar com todas as vezes, a Twitch despreza, tem nojo de brasileiro. Tem nojo. De brasileiro. Eles não gostam do Brasil. E eles desprezam a nossa comunidade. Eles pagam mal, eles não dão suporte, eles banem, eles não cuidam de moderação, de determinado tipo de conteúdo que são, enfim, problemáticos. A Twitch é uma bomba relógio ambulante que gosta de se comportar como se fosse uma startupzinha, está começando agora lá no Vale do Silício, não pode remunerar seus criadores de conteúdo. Pois bem, eu venho desde 2021 alertando que a Twitch não pode ser o principal canal de trabalho dos criadores de conteúdo. Então prestem bem atenção. Se você, ao menos que você tenha um contrato fixo, e isso mostra para vocês o silêncio dos grandes, por que o pessoal aí grande não fala mal da Twitch? É porque eles têm contrato. A Twitch paga para eles por mês. Então por isso está tudo bem. Então tanto faz se os... Um 50, 10 real, ou uma coxinha. Os grandes estão de boa. Então ao menos que você não tenha contrato com a Twitch, jamais seja streamer profissional. Ou apenas streamer, melhor dizendo. Não seja apenas streamer. Por quê? Porque você não vai conseguir manter um conteúdo saudável, e o que eu digo, um conteúdo saudável que te monetize. Então o streamer, ele deve ser algo secundário. Então eu quando eu notei isso, lá em 2021, que eu estava no auge, eu vivia o auge meu financeiramente e de audiência na Twitch, eu percebi que não valia a pena ser streamer apenas. Foi quando eu me mexi para criar o meu produto, que era o Formando Creators, e também ir para o YouTube. O streamer, a stream, ela é um meio de funil. E eu acho que isso que falta para a maioria esmagadora dos streamers brasileiros. Eles não se enxergam como trabalhadores. Eu acabei de fazer uma burrada, né gente, que eu estava aqui com o meu microfone desligado. Mas o que eu quis dizer aqui, e que provavelmente o vídeo não pegou ali no começo, é que essas redes são todas... Eu viajei duas vezes para os Estados Unidos, tá gente? Essas redes foram criadas, voltadas para o público americano, tá gente? Elas foram criadas, voltadas para o público americano. Eu mudei meu microfone aqui para não ter ruído de fundo e acabei, acho que fazendo uma atrapalhada aqui enquanto a gente está mostrando o vídeo. Vamos lá. Não se enxergam como trabalho, mas mesmo que se enxerguem como trabalhadores, se enxerguem como trabalhadores, eles não pensam estrategicamente. E isso mostra o quanto criadores de conteúdo no Brasil vivem o que eu chamo de infância da criação de conteúdo. É infantil, é amador. Eles não pensam estrategicamente. Então eles percebem que é uma plataforma que não tem como viralizar conteúdo, eles percebem que é uma plataforma que não tem como você crescer nativamente na plataforma. E ao mesmo tempo é uma plataforma que paga cada vez menos, desvaloriza cada vez mais, dificulta a experiência do usuário. Então o usuário aqui na Twitch, sem o sub, ele vive praticamente um inferno de publicidade. Então é péssima. E aí esses streamers vivem nessa esperança. Ah, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E nunca melhorar. E a outra coisa que eu falei também aqui, que estava mutado o meu microfone enquanto eu estava falando, é que o Kazé, o Alanzoca e o Casimiro são influencers que têm contrato com a Twitch. Isso também acontece no YouTube, mas no caso da Twitch é bem mais gritante. Vamos continuar assistindo aqui o Luíde que ele faz um relato interessante. Pelo contrário, só pior. Então, streamers, pessoal que sonhem em ser streamer, eu vou dar um conselho para vocês. Encontre outro sonho, tá? Está tudo bem abandonar um e encontrar outro. Ou tenha o stream como um meio de funil. Meio de funil é uma linguagem do marketing, tá gente? Do marketing de conteúdo. O que o Luíde está dizendo? Que o stream não pode ser o foco para você atrair a maior parte do seu público. Ele pode ser um meio para você produzir, por exemplo, cortes para o YouTube, para você financiar o seu trabalho, já que o YouTube é uma plataforma que remunera melhor do que a Twitch. Ou seja, um formato de conversão e de conversação. Não invista tempo em stream. Não faça 5, 6, 7, 10 horas de stream. Faça 3 horas no máximo. Cuide da sua comunidade. Mas não use isso daqui como ponta de lança. Isso daqui tem que ser meio de funil. Tá certo? Meio de funil. Eu espero muito que vocês entendam isso daqui. Não é porque a Twitch paga mal que você tem que abandonar isso daqui. Não. Você pode ficar aqui se você quiser. Você vai estar... Mas tem um outro conteúdo de topo de funil. Tem um canal no YouTube bem editado. Tem um perfil muito forte, engajado no Instagram. Tem um perfil no TikTok. Pois bem... Por exemplo, o Instagram, ele não tem uma remuneração direta da plataforma. Ele não tem um AdSense do YouTube. Mas você pode firmar parcerias. É uma plataforma, por exemplo, que eu exploro muito mal ainda aqui no Drops. Mas ele faz curso especificamente para o Instagram. Instagram para loja, Instagram para setor de serviços é excelente. Eu tenho experiência própria, inclusive, na minha própria família. Mas vamos lá. Disso tudo isso aqui, porque eu tenho essa vontade de desabafar. Porque tem muito aluno meu que sonha em ser em streaming. E eu falo, abandone esse sonho. Use o stream como estratégia, não como fim. Isso. Então talvez essa seja a frase que eu estou tentando elaborar e não consegui. Use o stream como meio. Não como seu principal produto. Não como fim. Dito isso, ontem o CEO da Twitch deu uma entrevista para alguns streamers no Brasil para falar sobre a situação desse site. Porque gerou mais um burburinho aí que a partir de maio o preço do subprime, o que a Twitch paga para o streamer, vai diminuir ainda mais. O TikTok em um ano já me pagou mais do que a Twitch em cinco. Pois é. Então é o seguinte. O que já estava pagando pouco vai pagar ainda menos. Só que tem um detalhe. O preço do Prime, que é aquela assinatura da Amazon, vai subir no Brasil para R$19,90. que a pessoa tem direito a um sub que ela dá lá. Então, rolou então essa entrevista desse senhor com alguns streamers. Eu gostei desse post aqui do CogumelanoTV, que resumiu alguns pontos aí. Resumo da excelente conversa com o senhor da Twitch. Vou ser sempre sendo verdadeiro contigo. Faço questão de sempre. Do aqui em do ar. O senhor falando com o público, dá a impressão dos incautos, que ele é muito humilde, verdadeiro. E a Twitch tem um histórico de usuários passadores de panos. Mas a verdade é inexorável. É preciso exercer cautela. Twitch com no Brasil? Não, dá muito trabalho. Então, basicamente ele diz aqui que vocês falam português. Eu sou americano, vou fazer para o americano. Prime mal pensado, aparentemente. Não deveria ser considerado como sub. Por vezes ele faz entender que o Brasil está errado em gostar de Prime ou do quanto for é lucrativo antes. Então, o que ele está dizendo aqui? Aqui no Brasil, o que a Amazon fez? Prestem bem atenção. A Amazon usou os streamers para fazer propaganda gratuita para o Prime Video, para a Amazon Prime que estava chegando no Brasil, dizendo assim para os streamers. Faz o pessoal assinar a Amazon Prime, que é mais barato que ela dar um sub. O sub custava R$22,00. A Amazon Prime custava R$9,90. E aí ele vai ter direito a te dar um sub. Então, era um bom negócio para o streamer ficar forçando a comunidade a assinar a Amazon Prime porque ele ia ganhar um sub. Então, a Amazon usou os streamers. Imagina, você usar o Gaulês, você usar o Yoda, você usar o Alanzoca como um grande outdoor. É publicidade graça. O que aconteceu? O público foi assinando para dar o sub Prime. Depois a Amazon viu que já tinha conquistado o espaço. E no Brasil, o que ela fez? Falou. Valeu aí, streamers. Estou cortando a renda de vocês. Já temos assinante bastante. E acabou. Então, desde julho de 2025, ficou muito pouco o repasse para o streamer. Tá bom? Então, em relação aos comerciais, o que foi a estratégia comercial da Twitch? A estratégia comercial da Twitch foi a seguinte. Ela diminuiu o preço dos subs, pagou ali o auxílio streamer, que a gente chamava, por alguns meses. Depois ela cortou. E aí, quando a maioria dos streamers perceberam que ia ficar insustentável continuar streamando aqui, porque a queda da renda chegou a 80% em alguns casos, a Twitch falou assim, não, 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 fica aqui. Eu vou te dar isso daqui para você enfiar publicidade na galera. Poxa, Twitch, mas é muito pouco. Para tornar a experiência mais infernal. A galera começou a passar publicidade e tal, pagando pouco. E aí, quando percebeu que também não ia dar certo, ela foi lá e deu um trocadinho a mais. Só que ela começou a dar um trocadinho a mais e começou a exigir dos streamers que eles cada vez mais exibissem comerciais em suas lives. O que tornou a experiência de alguém que não tem sub insustentável na Twitch. E aí, nesse ponto, que eu considero que a Twitch passou a ter um teto de crescimento aqui no Brasil, que ela não soube aproveitar a expansão da pandemia. Porque todo aquele povo que vinha assistir, assistia na televisão, assistia esporadicamente, foi desistindo de assistir porque ficou insustentável. Ficou aqui na Twitch aqueles usuários que realmente queriam acompanhar, os mais fidelizados, e aí sim eles foram lá e davam sub. Eu tenho uma experiência com a Twitch que é o seguinte, gente. Primeiro, vocês sabem que eu venho de canal de política, né? Canais que tem 360 mil inscritos, 400 mil inscritos, 900 mil inscritos. Hoje, fiz parte de canal que tinha 100 mil na época que eu fiz parte, mas hoje tem um milhão. A Twitch, eu tive uma curta experiência lá no DCM de fazer o canal do DCM por lá, e a gente fazia simulcast. E como a comunidade do DCM é muito engajada, a gente conseguiu ter 1.500 inscritos na Twitch, que é pequeno. Mas já foi o necessário para ter a monetização, conquistar a parceria e tudo mais. A Twitch é muito boa para assistir no celular, tá? Ele é incrível para assistir, porque você não apaga ali o vídeo, você consegue fazer outras operações enquanto você está assistindo. Ele é realmente o melhor aplicativo para você ver transmissões. Mas o YouTube, como já vem instalado no celular, como é uma plataforma do Google, se você quer ter alcance, se você quiser ter retenção, se você quiser ter monetização, a sua plataforma é o YouTube, mesmo com todos os problemas de copyright, de direitos autorais que tem em games, eu acho que todo mundo tem que ir para o YouTube. A Twitch fez a pior jogada do mundo. Ela poderia ter, pelo menos até o final de 2022, segurado a ponta, incentivando os streamers, incentivando as pessoas a consumirem Twitch. Não, o que ela faz? Ela diminui o preço do sub, enche de publicidade, de propaganda, propagandas que chegavam a durar 4 minutos. Você imagina se alguém tem... Pô, isso aqui não é intervalo da Band, né? A Band que faz aqueles intervalos de 5 minutos. O cara vai embora. Eu lembro que quando eu tive a maior explosão minha no YouTube, que eu cheguei a cravar com 10 milhões de views no mês, a galera vinha do YouTube sedenta para assistir uma live, e eles não conseguiam. Não conseguiam. Por quê? Porque era insustentável. Continuar aqui assistindo a não ser da sub. Pô, mas eu não quero ir dar sub. Eu quero assistir uma live hoje, só não vou gastar com sub. A galera da Twitch vê muito mais propaganda, é muito mais chato assistir, entendeu? Eu faço parte de canal que teve 25 milhões, 30 milhões de visualização. A visualização na Twitch é resquício. Então, assim, vai continuar pior do jeito que está. Aí ele disse assim, ó. Me pareceu para ele que as pessoas não veem ads o suficiente, que eles não sabem que está assistindo. E por isso passam tanto. Mas o dano prático na plataforma foi despistado. Ou seja, na cabeça deles, vocês estão vendo pouca propaganda ainda. Os 30% que ficam nos Estados Unidos de imposto no clube do Brasil, isso é não ter trata, é verdade, o problema é que... É, isso daqui, ó, não tem o que fazer. 30% que a gente ganha na Twitch fica de presente para o governo dos Estados Unidos. Rede de americano para americanos. Quando começarem a falar que tem que criar rede social brasileira, para de encarar como piada, gente. Essas big techs vão ferrar todo o criador de conteúdo aqui no Brasil. A gente precisa também de tecnologias próprias. Ele disse que... Ele não disse sobre, mas mostrou que não há nenhuma intenção de vir ao Brasil como companhia, como fez o Google com o YouTube. A Twitch não tem interesse de estar no Brasil, porque a Twitch tem nojo de brasileiro, tá? O CEO disse que quem está na Twitch... Ó, isso daqui, ó, prestem bem atenção. O CEO disse que quem está na Twitch são tipo atores ou músicos freelancer que realmente devem viver uma falta de estabilidade. Segundo ele, essa é a realidade que deve ser aceita. Essa é a realidade que deve ser aceita, né? O que ele quer dizer com isso daqui? Quem está fazendo live na Twitch... Vagabundo. Não é para trabalho. Isso aqui não é trabalho, tá, gente? Que é um freelancer. Seus vagabundos. Então, vocês, streamer, que quer passar 5, 6 horas aqui, 10 horas, porque você escutou um grande streamer contando que ele ficava 16, 17 horas fazendo live e por isso deu certo? Carga a mão. Tu é visto como isso aí, ó. Alguém sem trampo. Alguém que não tem o que fazer na vida. Sabe? Ele só não falou assim. Streamer é vagabundo? Corroborando com os haters de streamers, né? Com a galera que é... E é hater fala, né? Que streamer é vagabundagem. E eu, como criador de conteúdo, né? Do formando creators, eu sempre insisto. Não, não se enxerguem assim. É trabalho. Sim. É trabalho. Mas quando ele diz isso daqui... O que eu estou fazendo aqui é trabalho, tá, gente? Não é curtição. Não é joguinho. A gente está fazendo um trabalho muito sério aqui. Aqui tem muitas camadas, tá, pessoal? O que ele está dizendo é o seguinte. Ah, você faz live aqui na Twitch? A gente não pode te pagar bem, cara. É um freelance. Você está aqui porque você quer, mano. É isso mesmo. Você está aqui porque você quer. Ninguém mandou você estar aqui. Vai arrumar emprego. Não é isso que ele está dizendo? É um ator freelance. Vai arrumar emprego. É isso que ele está falando. A gente não quer você aqui, né? Você não é um trabalhador. A Twitch não vai expandir e acredite. É mais estabilidade lá fora, sim. Especialmente saúde mental. Sobre nudez. Questão da lei com a Twitch fosse uma companhia pequena. Ele explicou a questão. Ele fala como se a Twitch fosse uma empresa miudinha, pequenininha, né? YouTube já... É impressionante como em todo momento ele faz parecer que a Twitch é a favor ao streaming, não o negócio. Assim como a Netflix é fim, é cara manter. O cara veio no fim do papo em comercial de margarina. Que a plataforma é um lugar onde você encontra amigos e são fiéis. Só que não. Então, olha só que interessante. Ele trata a relação streamer e chat como se aqui fosse uma pracinha. Ou seja, eu sou um vagabundo, que eu não tenho mal o que fazer na minha vida. Eu abro live todo santo dia, faço horas aqui. E vocês são um bando de criança, um bando de bobo, que vem aqui e fica fazendo companhia de um por outro, né? Deixa eu tirar aqui essa propaganda desse lixo aqui. Mas vocês entenderam, né, gente? É essa questão aí que tá em desenvolvimento aí na Twitch. Nossa, aparece uma propaganda horrível agora quando a gente resolve fazer a retransmissão, né, gente? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui pro vídeo do Luiz de Matos, porque tá muito boa a explicação dele. E não esquecendo, gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações e não ver esse vídeo horroroso que tá na tela. Vocês entendem isso? Não há espantáculo orgânico. Não há espantáculo orgânico. Não tem. A RAID não é orgânico, não serve pra nada. A RAID é a única vantagem do sub é que você se livra dos comerciais. Algumas coisas devem ter perdido. Me desculpe. É isso. Usem essa informação pra pensar no futuro de vocês. Estou há 12 anos na plataforma. Eu já passei da fase de espera. Vai melhorar. Então, eu tô a 3, tá? E eu tô fora. Não quero. Tá bom? Tá. Não sei. Não tem nada. Nenhum contraponto aqui. Mas o ponto é isso, tá, pessoal? A Twitch é isso. Tá? Essa é a Twitch. Eu trabalhei no YouTube. Trabalho com YouTube. Trabalho com TikTok. Instagram. Já trabalhei no Facebook. Twitter. Hotmart. E eu vou falar pra vocês hoje. No YouTube, eu tenho gerente de contas. Eu posso conversar. No Instagram, eu tenho... Eu não tenho ainda porque o meu canal... Eu fiz uma cagada e meu canal ainda é pequeno. Mas nos canais grandes que eu trabalho, eu tenho gerente de contas. Todos. Sem exceção. Tenho. Mas lá porque eu tenho o selo verificado. Mas no Instagram, apesar de ser uma merda, se você tem o selo verificado, você ainda consegue ter um trato ali de suporte. No TikTok, eu já tive reunião com o pessoal do TikTok. Então, assim... Em 17 anos da minha vida como criador... Embora eu não tenha um canal grande lá também. Eu sempre enxerguei as big techs como elas devem ser vistas. Exato. São empresas capitalistas que querem obter o máximo de lucro possível. Mas eu nunca na minha vida... E empresas americanas, liguem-se nisso. Ela não sabe a respeito do Brasil e não quer saber. Eu falo isso sem medo. Eu vi uma empresa, uma rede social, uma plataforma, dizer abertamente... Que quem produz conteúdo lá é como um ator freelancer. Gente, vocês têm noção do que o YouTube faz para os seus creators? É claro que não é um mar de rosa, não é perfeito. O YouTube é uma big tech também. Mas o YouTube hoje, ele distribui 51% da renda dele para a creator. Então, de 100 reais que o YouTube ganha no mês, 51 vai no bolso dos creators. Porque o YouTube entende que sem a porra dos creators não dá nada naquela rede social. Se não é o YouTuber, se não é o cara criando vídeo, editando, fazendo... O que o povo vai fazer no YouTube? Sabe? Então, assim, por mais problemas que o YouTube Brasil possa ter... Ele é infinitamente superior. Sabe? Mas o YouTube é da Google. É, e a Amazon é de quem? A Twitch é de quem? Do Mercadinho Seu Juca? A Twitch é de quem, pô? Do Mercado Livre? Calma! A padaria Amazon. Pô, gente, acorda. É da Amazon, gente. Pelo amor de Deus. A pequeniníssima Amazon. Então, assim... Eu nunca vi um desrespeito tão grande na minha vida. Eu nunca vi. Ah, já vi vários. Né? Mas é assim mesmo. Agora, vai mudar? Não. Não. A não ser que aconteça uma mágica muito grande, que a Twitch volte e fale assim, olha, vai mudar, hein? Agora vai melhorar. Tá aqui, ó. Bom, daí eu, beleza, né? Não, beleza, né? Dá pra... Mas não há nada que indique isso. Eles estão bem. Eles estão ricos, gente. E vai ter uns trouxas que vão continuar lá. O que eu diria pra streamers? Tá? Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu. E aí quem tá falando é o Luigi do Formando Creators. E não o Luigi Streamer. Saiam da Twitch. Vai doer. Mas vocês precisam tomar uma decisão estratégica. Ou vocês se comportam como creators sérios, profissionais, ou vocês vão viver dessa migalha eternamente. Digamos que você streama 5 horas por dia aqui na Twitch. Se você usar essas mesmas 5 horas pra fazer 2 horas de live no YouTube, 2 horas de produção de vídeos, e pelo menos 1 hora estudando sobre YouTube, você vai prosperar mais. Se você usar essas 5 horas pra se dedicar a estudar, produzir, vai TikTok, você vai prosperar muito mais. Você vai prosperar muito mais no Instagram. Então esquece Twitch. Não tem usuário brasileiro. A gente, às vezes eu penso assim, cara, a gente tá abandonando uma plataforma chamada YouTube, que só no Brasil são mais de 100, segundo alguns dados. Alguns dados, né? Outra coisa muito importante de falar, que é o dilema que eu tenho aqui no meu canal. Eu tenho pouco público de games mesmo. O público de games é jovem. Mas o público mais velho é o público que manda superchat pra você e que é fiel realmente a você. Isso é uma coisa que eu vou desenvolver bastante no curso de criação de conteúdo que nós temos aqui no canal. Já temos duas aulas. Tá bem pouquinho ainda. Mas a gente vai desenvolver a respeito disso a importância da fidelização e do tipo de público que aqui no YouTube é ouro. Se você quiser realmente ter uma comunidade que te financie, o lugar pra procurar é o YouTube, não é a Twitch. Um pouco, mas a média, sem dúvida alguma, é no Brasil. 140, 150 milhões de brasileiros utilizam essa plataforma chamada YouTube. 140, 150 milhões. E nós streamers, ou nós que streamamos, que eu não me considero um streamer, não me considero um creator, estamos deixando de lado essa plataforma pra investir num natimorto que é a Twitch. Que não respeita, que não paga bem, que não tem transparência nenhuma. Pronto. A Twitch é isso. O YouTube, pelo menos, vai te falar assim, a cada mil views, o que o teu... Vou te pagar um trocado. É isso que ele faz mesmo. CPM tá dizendo aí, eu vou te pagar. Se o CPM é um, eu vou te pagar a cada mil, eu vou te pagar um. É isso. Aqui nós não sabemos. Pausar aqui de novo, teve mais propaganda aqui, vamos lá. Botar aqui na tela de novo. Mas é isso, gente. Tem que pensar na grana. Tem que pensar no alcance. Eu tive uma discussão, inclusive, com um grupo de apoiadores do Drops, a respeito que a gente tem que ter um foco em fazer mais audiência. E fazer mais audiência é a questão de sustentabilidade do canal, do negócio. A Twitch no Brasil não tá nem entre as 10 redes sociais mais utilizadas. Ou seja, aqui não tem nem público mais pra você atingir. Sim. Então assim, vai doer sair daqui? Vai. Sim. Porque você tem aquela coisa... Pra ele vai doer porque ele cresceu na Twitch, tá, gente? O Luigi se tornou relevante fazendo vídeos fora do não salvo, não ouvo lá dos podcasts que ele fazia, por causa da Twitch. Ele estourou no YouTube depois. Porque aí ele se tocou que ele precisava de uma outra plataforma além da Twitch. Antica. Ah, é porque a Twitch. Ah, é porque a minha comunidade. Foca nisso. Minha comunidade. Sua. É tua. Não é da Twitch. Pelo amor de Deus, não atrelem a comunidade de vocês da Twitch. Não achem que ela existe por conta da Twitch. Ela existe por causa de vocês. Sim. Tá? Ah, essa tua comunidade existe por causa de você, não é por causa da Twitch. É apesar disso daqui. Então saia da Twitch. Abandone essa plataforma. Não há perspectiva de melhor. Ao menos que há, exista. E aí você volta aqui porque você não tá aqui pra fazer caridade. Você tá aqui pra trabalhar e ganhar dinheiro. É isso. Tá? Então saia. Vá pensar outras estratégias. Não precisa nem assinar o Formando Crazy. Eu podia fazer um puta pitch de venda aqui no Formando Crazy, mas não vou fazer. Mas vá se dedicar a outra rede social. Vá se dedicar a uma rede social que de fato tem gente pra se atingir. TikTok, Instagram e YouTube. A imagem sumiu, mas vocês estão ouvindo, né? Essas três. Não vá falar pro Twitter também que não tem ninguém. O Twitter é uma rede com pouca gente mesmo. Nisso o Luigi tá certo. Mas é um dos lugares que eu tô tendo mais engajamento pra ter a visualização do meu site, viu gente? Por incrível que pareça. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Cuide da sua comunidade. Sim. E tenha certeza que aqui é o pior lugar do mundo pra você cuidar dela. Tá bom? Então, não quer abandonar. Não, não vou abandonar. Eu tenho um apego aqui e tal. Beleza. Vá pro YouTube. Vá pro TikTok. Vá pro Instagram. Faça mais coisas. Diminua o seu tempo gasto aqui. Ah, mas é meu hobby jogar um videogame. Cara, assim, do fundo do meu coração, arrume outro hobby. Ou diminua esse hobby. Não é saudável, gente. Ao menos que você não queira ser um creator. Eu, quando falo aqui na qualidade de dono, CEO e founder do Formando Creators, eu quero que você se enxergue como um creator, como uma profissão. E use isso daqui pra ganhar dinheiro, pra ser remunerado pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Se você não quer nada disso, aí você quer ficar aqui, abrindo live pra duas, três pessoas assistindo, aí não é problema meu. Aí é problema teu. Da mesma forma que eu tenho um hobby de ir num boteco tomar uma cerveja, eu não posso julgar o teu hobby. Mas, se você é creator, você não pode tratar isso aqui como hobby. Acha outro hobby. Se você é creator, quer ser creator, quer ganhar dinheiro, quer construir uma carreira, quer construir uma jornada. Para de ter hobby em Twitch. Tá? Para de ter hobby na Twitch. É isso que eu tinha pra falar. Vai começar uma nova jornada aí no YouTube. Espero que dê certo. Já tá dando certo, porque os membros lá no YouTube são bem engajados. E é isso. Eu conto muito com a minha comunidade, porque ela não é da Twitch. E ponto final. Esse vídeo do Luigi é muito bom, tá, gente? Ele é uma aula aí de uma conversa. Até que eu tive com a Monique Alves faz um tempo atrás, quando a Twitch começou a reduzir o valor das subs. E agora a Moniz tá fazendo a Monique. Pra quem não sabe, a Monique Alves é do Resident Evil Database. É a maior comunidade de Resident Evil do Brasil. Ela despontou sempre fazendo mais vídeo até do que eu. Nós somos parceiros. Eu pago um free lá pra Moniz todo mês. É uma conversa que eu tive com ela que, assim... Cara, a gente não é funcionário das plataformas, tá? As plataformas, elas são meio. O que o Luigi falou a respeito de formação de comunidade é fundamental. A comunidade do Drops de Jogos... Embora às vezes eu spank a comunidade de desenvolvedores índios, às vezes eles ficam putos com coisas que eu publico. Saibam que vocês são o principal foco do meu trabalho. É pra vocês que eu trabalho. São vocês que financiam o site. São vocês que aqui ajudam a gente com logística, com informação. Com informação exclusiva. Pensando a melhoria do próprio mercado nacional de games. Tem pessoas que são apoiadoras da gente já faz aí pelo menos 2, 3 anos no nosso crowdfunding. Agora a gente tem finalmente aí publicidade programática no nosso site. Não podemos ser escravos de uma corporação. Por isso que hoje eu tô fazendo multistream na Twitch. Mas assim, a Twitch nem de longe é a minha plataforma. Eu não investi nela no tempo que eu deveria investir. E eu meramente faço um multistream por lá. E eu não vou focar na Twitch pra isso. Então você, gamer, saia da Twitch. Ou vamos mandar a real aqui no vídeo, já que a gente tá no final do vídeo. Não esquecendo que você tem que dar o like. E você tem que compartilhar pro máximo de pessoas. Você faz live de transmissão de games? Pode continuar fazendo live de transmissão de games. Mas investe num canal de cortes do YouTube. Pensa cortes pra você viralizar. Use o seu conteúdo pra você fazer da sua melhor forma. A Twitch, infelizmente, não tá sendo receptiva nem pros gamers. Que ela é a plataforma que foi criada justamente pra esse público gamer. Tava até tentando lembrar o nome original da Twitch. Ela era... Como é que era no começo? Era Justin TV, né? E era muito famoso esse... 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 Essa plataforma, né? E, enfim, ela... Ela não cresceu, gente. Ela não amadureceu, infelizmente, na pandemia. Na pandemia onde ela poderia se tornar, enfim, uma plataforma realmente uma gigante de streaming. Ela tá sendo suprimida pelo YouTube. O próprio TikTok agora tem sistema de live também. Então você tem outras formas hoje em dia de monetizar. O TikTok também tem uma monetização muito interessante pra galera que produz games. E gosta de fazer vídeo curto. Nós temos um grande, por exemplo, produtor de conteúdo que é o Pedro Caixa. Enfim, a Twitch, infelizmente, não é uma plataforma bacana. Muitos dos caras que são meus concorrentes diretos, inclusive, por exemplo, a galera do Jogabilidade, no Nautilus. Eu falo concorrentes assim no melhor sentido. São pessoas que fazem conteúdo meio que parecido ali no mesmo nicho que eu atuo. Eles investiram pesado em Twitch. Agora tá todo mundo migrando de volta pro YouTube. Porque é no YouTube, realmente, que os produtores de conteúdo em vídeo estão olhando. E é por isso que eu tô fazendo aqui revisão aqui de tudo que eu produzo no mês. Tô tentando melhorar as visualizações do canal pra entregar um conteúdo de qualidade pra vocês. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquecendo que vocês podem se tornar membros pra ganhar um curso aqui no nosso canal. Não esqueça de dar like, de compartilhar nas redes sociais e de se inscrever que é de graça. Vamos bater 4 mil inscritos que é muito importante. E é isso aí, meus queridos, minhas queridas. Vida longa e próspera, gente. Boa noite pra todo mundo. Boa noite porque eu tô gravando a noite agora esse vídeo. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.